Fala, galera! Bem-vindos ao canal! Tio Lucas e Laila? Show! E hoje, Laila... Vamos fazer o que é Tio Lucas? É o desafio... Não, escolha a cadeira errada! Olha aqui, gente, temos várias coisinhas legais, né? Bem legais, tipo... Estalinho, vamos ver pra gente unir, né? Nossa, gente... Talvez a gente queime o nosso... A nossa nádegas... Talvez a gente tenha que chamar o Samu? Talvez, gente... Mas não façam de casa, tá bom? Não façam! Gente, olha... Como vai funcionar o desafio, Laila? Bom, gente, o desafio de hoje vai funcionar o seguinte... Eu, por exemplo... Eu vou estar com os olhos vendados... Enquanto o Lucas escolhe uma daquelas coisas ali... Pra pôr em alguma dessas cadeiras... E eu vou gritar... Eu quero a cadeira 1! E se tiver, por exemplo... Vai ter que sentar! A massinha aqui... Eu vou ter que sentar na massinha... Não! Não, se tu escolheu a 1 e tiver alguma coisa na 1... Tu vai sentar em cima da coisa! Exato! É isso que eu tô dizendo! Ah, então tá! Então vamos começar logo! Ah, que é isso aí! Eu tava dizendo isso aqui! Eu tava dizendo que se a cadeira estiver aqui... Eu vou ter que sentar aqui! Eu só dei o exemplo lá! Se você escolheu dois... Sim, eu escolhi dois! Tá, vamos começar? Joaquim Pô pra ver quem começa... Vendado! Eu deixei essa versão! Não, pode ir você! Eu deixei você! Comissão, Lucas! Ela sempre quer... Não, eu quero Joaquim Pô! Joaquim Pô! Joaquim Pô! Yes! Ah, é! Ah, é! Ganha quem vai? Ganha quem vai? Não! Ganha a escolha o que quer, né? Não, ganha a escolha o que quer! Vamos lá! Lucas vendado! Bora ver o que a Laila vai escolher pra botar aqui! Vai escolher esse? Não? Vai! Então tá! Então pega aí! Onde tu vai colocar? Onde ela vai colocar, gente? Onde? Onde será? Tá, já tá colocado, Lucas! E agora, Lucas? Cadeira 1 ou cadeira 2? 2! Vai lá, vai indo! Vai posicionando ele na cadeira 2, Laila! Ai, não! Eu tô com medo! 1, 2, 3... E aí! Tem que ir, Lucas! Você não pode! Vai! 1, 2... Ai, gente, dá medo! Não pode! Ai, gente, dá muito medo! Gente, dá muito medo! Eu não quero ver esse desafio! Ai, meu Deus! Eu não quero esse desafio! Agora ele está eliminado! Não, pode voltar pra lá! Ele pode ser repetido, já que ele não foi! A Laila é esperta! Ela já vai direto! Ele está eliminado! Não, já vai direto no estalinho! Ai, louco! Ai, louco! E as pobres nádegas! Ai, meu Deus! Que povo escolher! Eu não sei, fica aí! Gente, eu vou escolher algo leve, né? Uhum! E eu vou colocar nesta cadeira aqui! E aí, Laila? Cadeira 1 ou cadeira 2? Deixa eu pensar... Acho que é a 1! 1? Uhum! Então tá! Então eu vou te colocar aqui e tu tem que sentar! Não! Meu Deus! Eu não quero! Eu não quero! Você escolheu a 1, né? 1! Não! Eu não quero! Gente, na próxima a gente coloca taxinhas! Não! Tá lá! Laila! Eu não quero! Eu não quero! Vai! Eu vou te colocar na frente... Já estou aqui? Não! Eu vou te colocar na frente da cadeira e a hora que você quiser, você senta! A hora que eu quiser, então você vai esperar sentar! Não! Vai, ó! Não! Olha pra frente! Vai mais pra trás! Não, olha pra frente! Eu quero olhar agora! Não! Não! Tem que sentar antes! Mais pra trás! Mais pra trás! Eu não quero! Mais um espaço! Mais um espacinho! 3! Vai! Senta! Não! Tem que sentar, gente! Vai! 3, 2, 1 e... Vai! Vai! Pula na cadeira! Pula na cadeira! Claro que não! Vai! Vai! Pula! Vai! Eu tô sujo! Não! Não! Você nem sentou! Você tem que pular na cadeira! Laila, põe o pezinho aqui em cima, ó! Levanta o pé! Se eu pudei, porque tu é pequena, aí tu não consegue subir! Vai lá! 3, 2, 1 e... Pula! Não! Eu sei que eu estava linda, queria que eu pular pra cagar tudo! Então ponto pra mim! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Não dá pra que eu não pulei! Ai, Laila! Olha só! Vai, Nádia! Vamos pra próxima rodada! A gente já foi! Vai! Sua vez, Laila! Tá, Laila vai escolher esse aqui! Nossa, bem legal esse! E aí? A gente decidiu? Já! Ih, gente, ela não decide! Eu tô tentando, eu tô aqui! Tá, já! Vem, vem perguntar pro Lucas! Cadeira 1 ou cadeira 2? Não! Cadeira 1! Tá na hora de sentar! Não, eu quero 2! Não, você já decidiu! É a primeira opção que você faz! Eu quero 2! Não, Mude, é a primeira! É a primeira! 1! Não, é nada demais! Gente, eu não vou cair no chão, né? 3! 2! Ai, pregou! Pregou! O meu! Pregou! Vira aí! Vira aí! A Laila tirou agora! Tava pregado! Vira! Gente! Ele fez cocô na calça! Não, eu vou te acagar! Mas eu tô ganhando! Quer dizer... Não, você vai botar... Tá 1 a 1? Vai! Calma, Laila tem que ganhar essa rodada agora! Pra poder... Bora ver! O que é que o Lucas vai botar agora? Ai, já sei! Ai, meu Deus! Peraí, deixa eu pensar! Qual será? Qual será? Hum, tá! E aí, Laila? Cadeira 1 ou cadeira 2? Eu quero cadeira 1! 1? Uhum! Sério? Sério! Então vai! Tá bom! Eu não quero! Pode trocar, eu deixo se você quiser! 1 ou 2? 1! Então vai pra trás! Tem que pular na cadeira! Não, meu Deus! Vai! Vai! Meu pezinho pra tu poder subir! 3, 2, 1... Foi! Tem alguma coisa aqui! Não sei, levanta! E aí? Sala minha irmã! Ai, gente! Eu que ganhei esse ponto! Ai, meu Deus! Então nessa rodada a Laila venceu! Tá 1 a 1! Vai, Laila! Escolha alguma coisa aí! Tá, eu quero esse aqui! Esse é moleza! Eu vou pôr esse aqui! Tá! Vamos, Mr. Cocô! Eu vou escolher a cadeira 1! Tem certeza! Tem isso! Tenho! Deve ser trocado! Se você quiser! Tenho certeza! Mesmo que... Eu não acredito! Tá, eu vou na 2, então! Tá bom! Se é essa é uma decisão, eu vou pôr esse aqui! Na 2! Não, eu quero 1! Já veio! Agora já foi! Já andou! 1, 2, 3 e... Ai! Tá gelado! Por que será que tá gelado? Gente, sempre prega na bunda! Acho que o tio Lucas menstruou! Gente! Ai, meu Deus! Não, agora eu vou ganhar! Vai, Laila! Vai ganhar? A Laila foi bem a 3, hein? Vamos lá! Bora ver aqui que o Lucas vai escolher! Isso aqui! Que legal! E aí, Laila? Cadeira 1 ou cadeira 2? Eu vou na 1! Tem certeza! É! Não, não vou deixar lá! Será que eu deixo pra cá? Não, não vou deixar pra cá! Tem certeza? Tem! Última chance! Não quero! Ai, meu Deus! 3, 2, 1! Não, não quero! Não, eu deixo trocar se tu quiser! Ai, meu Deus! Não, não quero trocar! Então vai, senta na 1! Tem que sentar! Tem que sentar bem, hein? Vai! 3, 2, 1! Foi! Mais pra trás, Laila! Mais pra trás! Esfrega o bumbum! Tem nada aqui! Eu sou muito boa! Vocês querendo fazer a tua ação, mas o mestre não cai na própria Amadilha! Quando é que vai acabar esse desafio? Nunca! Tem que acabar as coisas ali, vamos lá! Eu acho que eu quero... Qual tu vai escolher? Nossa, Laila é bem boazinha! Eu vou escolher essa daqui! Pronto, Mr. Cocô? Eu vou na cadeira 2! Tá bom, né? Tá bom, pai! Não quer trocar! Não! Eu não quero mais essa tua atuação! 3, 2, 1! Ai, graças a Deus! Só sujou a cadeira! Obrigado, meu Deus! A cadeira não ficou, gente! Pode ser até... Ui, credo! Vamos limpar isso aí, gente! Não, vamos limpar nada! Não! Vamos limpar sim! Não, vai, Laila! Tua vez! Tem que limpar! Tua vez, vai! Eu não vou sentar! Bora, Laila! Não! Vai, Laila! Ah, não! Vai! Tá quanto agora? A Laila tá vencendo, eu só sei disso! Tá! Ó! Nossa! Esse é bom! Este é bom! Vai, Laila! Cadeira 1 ou cadeira 2? Cadeira 2! Vai! Senta! Ai, meu Deus! Ai! Para, para, para! Calma! Calma! Quer trocar? Não! Então senta! Tá aqui já na cadeira 2? O que tem aqui? Nada! Não tem nada, Dani! Não tem nada! Não tem nada! Gente, acabou o desafio, né? Não! Acho que é a última agora! Começou com quem? Mais uma para cada um! Só uma rodada! Mais uma para ele! Tá? Para finalizar! Começa com o Lucas, termina com a Laila! Qual vai ser? Não, mas você começou comigo, de olhos festivo e fechado! É! Então termina com a Laila! A última rodada é pela Laila, Rafa! Não, Laila! Não pode! Não pode! E aí, Lucas? Qual a cadeira? A cadeira! Cadeira 1! Tá! Bora lá! Não quer mesmo trocar? Ai, não! Não quero trocar! Beleza! Já deu, né? Quero trocar! Não! Já andou! Deve trocar! Já andou! Já tá vendado! Vai! Ah, não! Ele tá meio estriado! Ai, gente! Pintou! Ai, não acredito, gente! Por que eu não consigo? Tá sem sorte, não? Melhor, porque eu tô de nádegas limpas! Vai! Última rodada é sua! Não, eu disse que você é a última rodada, sua! Porque ele começou vendado e tem terminado com você! Não, aí termina com você, boy! Escolhe aí, Lucas! O que o Lucas vai botar? Tá! Bora ver, né? Pelo menos, né? Se ela senta! É! E aí, Laila? Cadeira 1! E aí, Laila? Calma, Laila! Nem coloquei ainda! Tá bom! Tô pensando... Eu ia... Eu ia... Peraí! O que foi? E aí, Laila? Cadeira 1 ou cadeira 2? Cadeira... Zero! Vai! Cadeira 1 ou cadeira 2? Cadeira 1! Tem certeza? Tenho! Então vai! Não quer trocar? Não! Já andou! Vai, Laila! 3... 2... 1... E vai! Não tem nada! Não quero mais brincar! Então, gente, esse é o meu vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Eu tenho que finalizar pelo título! É isso aí! Eu sou um beijo! Tchau!